Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas melhores leituras do ano de 2023. O ano de 2023, pra mim, embora eu não tenha lido tanto quanto eu gostaria de ter lido, eu li coisas muito boas, eu acho que só um livro assim que eu não me agradei, e nesse vídeo especificamente eu escolhi os livros de ficção, livros de literatura, eu li muita coisa de não-ficção também, mas numa outra oportunidade eu vou compartilhar com vocês sobre esses livros, e eu acho que esses livros mereciam estar aqui nessa lista, eu escolhi sete, e eu vou começar por um livro que eu li bem no começo do ano, e ele assim, eu acho que ele é o único livro dessa lista que eu não dei cinco estrelas quando eu li, eu acho que eu dei quatro ou quatro estrelas e meia, mas sabe aquela leitura que fica, aquela história, né, que fica reverberando na sua memória durante muito tempo? E esse livro, inclusive, foi ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura do ano de 2023, então eu acho que ele merecia muito estar aqui, que é o livro Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Foi meu primeiro contato com a escritora, e assim, gente, a escrita dela é impecável, aqui nós vamos ter a história de duas mulheres que se entrelaçam, por um acaso a vida delas se entrelaçam, um acontecimento trágico, né, unem essas duas, embora uma não querendo tanto a presença da outra, mas a outra é bem insistente, né, E aí, aqui vai ser um livro marcado por perdas, por amizade, por autoconhecimento, por maternidade, é um livro muito bom, uma escrita muito boa, um livro curto, e eu acho que a gente, você aí que tá me assistindo, deveria dar uma chance pra esse livro, conhecer essa história, porque pra mim valeu muito a pena. Próximo livro que eu vou incluir aqui nessa lista foi uma indicação do 1.001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é o livro Silêncio, do Shusaku Endo, foi o livro que deu origem ao filme do Martin Scorsese, infelizmente eu ainda não assisti o filme, mas o livro vai contar a história de missionários católicos, eles, é, se passa, a história se passa no ano, no século XVII, esses missionários têm por intenção ir para o Japão, só que o Japão, é, os japoneses lá são super arredios com relação ao cristianismo, né, eles não querem, não queriam de jeito nenhum, a história, é, não falei aqui, mas é baseado em fatos reais, mas, aconteceu realmente, então eles massacravam todos os cristãos que apareciam por lá, e aqui nós vamos ter dois padres que o Vaticano mandam eles pra lá, tinha um padre, o Ferreira, antes que foi primeiro, mas ele, ele renunciou à fé, então esses dois padres, principalmente o padre Rodrigues, né, que foi, que foi meio que discípulo do padre Ferreira, ele vai pra lá, e quando ele chega lá, ele encontra muita, mas muita hostilidade, os japoneses, é, massacram mesmo, torturam, torturavam, né, cristãos, e ele se depara com essa realidade, e a fé dele, é, ele fica entre, entre renunciar ou não à fé, é, é, ele fica com a memória de Cristo, mas Judas também aparece em todo momento na memória dele, é um livro muito bom, gente, eu gostei bastante, e eu gosto muito de livro que aborda, é, temas históricos, então esse aqui valeu super a pena, é, indico, e eu quero muito assistir o filme também. Próximo livro que foi muito bom, esse livro, eu falei aqui em algum vídeo, que eu acho que todo mundo já leu, já tinha assistido o filme, e foi agora que eu peguei o livro pra ler, que é o livro O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, porque esse livro, ele tem uma linguagem muito simples, ele não é um livro com uma leitura elaborada, uma literatura elaborada, né, mas ele é um livro muito impactante, porque é um livro que se passa na Segunda Guerra, aqui nós vamos ter a história do Bruno, que é um garotinho de nove anos, que ele é filho, né, de um general militar alemão, e a família dele é enviado pra Polônia, ele tinha uma vida muito tranquila ali em Berlim, mas a família dele foi enviado à Polônia, aqui nesse livro não fala que é Polônia, mas eu li a continuação, que também é muito boa, que fala que foi na Polônia, então, e a família dele vai pra lá, e ele tem que se adaptar àquela nova vida, né, sem amigos, sem os amigos dele, sem a família, né, os avós, e ele vê um cercado, que ele chama de fazenda, né, com pessoas que se vestem com pijama listrado, na imaginação dele é um pijama listrado, que a gente sabe que são os judeus, né, e aí ele vai começar a fazer uma amizade com um garotinho do outro lado da cerca. É uma história muito impactante, né, que depois que a gente lê, a gente fica pensativo, né, como que foi esse horror da Segunda Guerra, e é um livro que, ele é muito simples, a linguagem é muito simples, porque se trata mais de diálogo entre crianças, né, mas eu gostei bastante, a ingenuidade da criança é muito evidente aqui, e é isso, é um livro que é um soco no estômago, embora tenha uma mensagem que fica, né, tá aqui. Gostei bastante, valeu super a leitura, depois também vou comentar sobre a continuação do livro. Próximo livro que eu tinha que colocar aqui nessa lista, é esse livro, não, vou começar por esse aqui, porque esse livro aqui eu li no começo do ano, e quando eu li esse livro, acho que foi em janeiro que eu li, eu falei, esse livro vai estar nos melhores do ano de 2023, com certeza, e com certeza ele está aqui, não tinha como não pôr ele aqui, que é o verão em que mamãe teve olhos verdes da Tatiana Tibuleac, não sei se é assim que fala, né, esse J ou um T aí do sobrenome dela, tá meio diferente. Bom, esse livro aqui é um livro que vai contar a história de um garoto, Alexi, o nome dele, tem 16 anos, ele é um garoto que tem problemas psiquiátricos, e ele tem um relacionamento muito ruim com a mãe dele, o começo do livro a gente fica até meio que constrangido a fazer a leitura, porque ele xinga a mãe de tudo quanto é nome, e ele despreza a mãe de todas as formas, e o leitor sente isso, eu consegui sentir isso, e foi difícil essa leitura, porque como que um filho faz isso com uma mãe? Mas aí no decorrer da história, a gente vê que a mãe tenta se aproximar dele, ele já tinha programado de viajar com os amigos dele para Amsterdã, ele mora na Inglaterra, embora a família dele são de imigrantes poloneses, e ele junta um dinheiro para passar as férias em Amsterdã, só que a mãe dele meio que compra a presença do filho para passar férias em uma casa no interior da França, e lá a história se desenrola, a gente vê o que tem por detrás, é uma família que teve perdas, coisas não resolvidas, e isso vai desenrolando, é um livro, gente, que é um livro difícil, mas tem uma sutileza, tem uma mensagem, embora no começo a gente fica, como eu falei, sente aquela, como eu posso dizer, é um livro difícil, mas ao decorrer você vai entendendo o que acontece com essa mãe, com esse filho, eu gostei muito, muito desse livro, recomendo demais, é um livro muito, muito bom. Próximo livro que eu tenho aqui, é o livro Felicidade Conjugal, do Liev Tolstoi, aqui nós vamos ter a história da Mária, aqui a história é contada na visão dela, ela tem 16 ou 17 anos, ela acaba de perder a mãe, e ela já tinha perdido o pai, então ela fica órfã, e ela é herdeira, e ela não sabe muito como lidar com isso, até que aparece um amigo do pai dela, que é alguns anos mais velho do que ela, e ele começa a ajudar ela em algumas coisas, e eles começam a ter um relacionamento, até que elas resolvem se casar com ele. E aí ela tem um ideal de casamento, como que vai ser a vida conjugal dela, só que no decorrer do caminho, muita coisa que ela idealizava mudou, e a vida dos dois às vezes ficam separadas, não separação de corpos, mas cada um com um pensamento distinto, e é isso, a história basicamente gira em torno desse casamento, dos acontecimentos desse casamento. E aqui nós vamos ter também aquela dualidade entre cidade e campo, a vida no campo, a vida na cidade. É um livro curtinho, uma novelinha, como eu disse, e valeu muito a pena, eu gosto muito da escrita dele, porque ele mostra o estado da alma dos personagens, isso é muito interessante. Então, valeu-os pela leitura, e está aqui nos melhores do ano. Próximo livro, também eu li no começo do ano, e também é uma indicação do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é o livro Gente de Hanson, do Strindberg. Eu acho que é um escritor sueco, se não me engano. Aqui nós vamos ter a história de uma viúva que mora, que tem uma fazenda em Hanson, que é uma ilha, e essa fazenda está muito mal cuidada, o filho dela, o único filho dela que ela tem, o filho dela não se preocupa muito, ele só quer saber de caçar, pescar, ir para o mar, ele não quer saber de cuidar da fazenda, e também os empregados da fazenda não estão nem aí, eles fazem o que eles querem, quando querem. E aí ela resolve contratar um capataz, para pôr ordem naquilo ali, e quando esse capataz chega, ele não é muito bem visto entre os empregados, e entre o filho dela. Mas ele está ali, e muita coisa acontece ali, que o leitor, é engraçado que o leitor fica em dúvida, se esse cara é mesmo, um cara que está querendo organizar a fazenda, colocar a fazenda em ordem, colocar nos trilhos, ou se ele é um vigarista. A gente o tempo todo fica em dúvida, com relação a isso. E a história é basicamente essa, e é muito, muito boa. Tem personagens também que super cômicos, embora não seja um livro cômico, tem passagens cômicas no livro. Só leiam, fica aqui a minha recomendação, vale super a pena. Ah, gente, eu esqueci de falar, mas todos os livros que eu estou aqui falando, citando, vão estar aqui embaixo, com links para armas, no caso alguém tenha interesse. Beleza? Ah, e deixam também aqui nos comentários, quais foram os melhores livros que vocês leram no ano de 2023. Bom, o próximo livro que eu vou trazer aqui, eu já tinha lido um livro desse autor, foi o meu segundo contato com ele, também é uma recomendação, do 1.001 Livros para Lentos de Morrer, e assim, um clássico da literatura francesa, que é o Eugène Grandet, do Honoré de Balzac. Aqui nós vamos ter a história da Eugène, ela é filha única, ela tem um pai que é muito sovina, muito avarento, pão duro, ele é egoísta, e ele ficou com o dote da esposa, a esposa tinha bastante dinheiro, a família dela tinha, só que a vida deles é limitada, regrada, ele tem a chave da dispensa, não gosta de gastar o dinheiro com nada, e as mulheres da casa, não tem nem noção do dinheiro que elas têm, que a família tem, elas vivem uma vidinha simples, pacata, e para elas está tudo bem, a vida delas é boa daquele jeito. Só que a vizinhança tem noção desse dinheiro que essa família vai ter, que essa família tem, que a herdeira vai ter, que é a Eugène, e a vizinhança faz de tudo para um dos filhos se casar com a Eugène. Só que o pai dela sempre alerta ali, fica meio que cercando ali, até que aparece um primo da Eugène, que é de Paris, não tinha contato ainda com essa família, e algumas coisas ali vão começar a mudar. Gostei muito, é um livro que tem crítica à sociedade francesa da época, vale super a pena, leiam Balzac, vale a pena. Então está aqui as minhas melhores leituras do ano de 2023, leituras de ficção, me contem aí quais foram as melhores leituras de vocês, deixa aqui embaixo, e eu quero aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo no último dia do ano de 2023 para desejar um feliz 2024 para vocês, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita felicidade para vocês e para a família de vocês, tá? Fica aqui o meu abraço e desejo um ano de 2024 de leituras maravilhosas também, tá bom? Então eu fico por aqui, beijo grande para vocês, até mais, tchau, tchau!